Queria fazer um alerta para você que usa panela de teflon ou frigideira. Não usem elas riscadas, principalmente para fazer a comida do seu filho. Ela libera componentes e compostos químicos que prejudicam a saúde. Tem vários estudos que comprovam isso, inclusive tem um filme com aquele ator famoso que faz o Hulk, O Preço da Verdade. Nesse filme, eles mostram como as pessoas que trabalham fazendo essas panelas de teflon tiveram vários problemas na saúde, inclusive morrem cedo e com câncer. Então não use panela e frigideiras de teflon riscadas.